Quanto mais quente o ar nos períodos de longa estiagem, menor é a umidade do ar. O período crítico em geral ocorre entre as 15 às 16 horas, onde ocorre o prejuízo para a saúde e torna mais evidente como dores de cabeça, renite alérgica, sangramento nasal, garganta seca, olhos irritados, além da pele ressecada e cansaço. Nossa equipe esteve conversando com o Dr. Alaph, que deixou algumas dicas de como evitar esses incômodos para a saúde durante este período de estiagem, onde a baixa umidade do ar acontece. Nessa época que a gente está vivendo hoje, principalmente a gente tem que tomar cuidado e ficar em alerta à questão do coronavírus. E essa época dessa baixa umidade, muito seco, muita poeira, muita fumaça, essa época querendo ou não ter muita queimada, e acaba atingindo mais as pessoas que já têm algum problema, como no caso uma renite alérgica, uma bronquite, uma asma. Então tem que tomar cuidado mais dessas pessoas, esses pacientes que já têm algum problema respiratório. Ademais, o que a gente tem que estar cuidando também é para se intensificar demais esses sintomas, porque a pessoa que tem uma bronquite, uma asma, ela sabe mais ou menos como que ataca. Agora, se aumentar, ver que está diferente, procurar o médico, procurar a unidade básica de saúde para a gente estar investigando, porque pode estar associado com o coronavírus. Na realidade, deu uma melhorada, só que toda semana aparecem casos novos. Infelizmente, está aumentando, então a gente tem que tomar os devidos cuidados, não podemos, como fala, relaxar, não podemos relaxar nessa época, agora que é mais propício para aparecer a síndrome respiratória, os resfriados, gripe, e aí temos que tomar esses cuidados. A questão é o seguinte, os idosos, as crianças, é bom até permanecer em casa nesse período. E em casa, tentar deixar, quem não tem, deixar um umidificador, quem não tiver uma bacia d'água, um balde, para melhorar um pouco a circulação, melhorar, umidificar o ar nessa época que é muito calor, muito seco. E se cuidar, qualquer sintoma diferente, alguma outra coisa, não podemos deixar de mão, lembrar sempre do coronavírus, procurar atendimento. A ingesta de água depende muito da pessoa, mas a gente orienta sempre de 2 a 3 litros de água por dia, principalmente nessa época, como a gente está batendo bastante em cima, de muita seca para o nosso lado aqui. Então, sempre bastante líquido, deixar um umidificador, um balde de água, alguma coisa, para poder ajudar nessa questão aí e melhorar os sintomas de quem já tem algum problema respiratório. Qualquer sintoma, que nem eu falei, se a pessoa já tem algum problema e exacerbou esse problema, aumentou, procurar uma unidade de saúde. Qualquer sintoma respiratório, querendo ou não, é suspeita de coronavírus, até que se prove o contrário, né? É só vir aqui, a gente faz o teste rápido, se estiver dentro dos dias, né? Estamos fazendo o RT-PCR também, que está sendo realizado em alta floresta, né? E temos a medicação para o coronavírus também. Fazendo a avaliação, tudo, a gente já passa a medicação em caso de suspeita ou confirmação do vírus, né?